Música Música Você não conhece o Cacau Filho, mas junto conhece, quem foi que fez, foi Zé Raimundo. Música Nosso produto, ele visa uma qualidade muito boa e dividido em etapas no processo. Desde o início que é a colheta, passando pela parte de quebra, fermentação com controle de temperatura e de pH e a secagem final. Todo esse processo controlado, com qualidade, proporciona uma terapina superior, capaz de produzir um chocolate diferenciado, feito pela Chocolate do Júlio. Música 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 Começou como um grande sonho e principalmente uma grande paixão. Da Cláudia, minha mãe, ela sempre foi uma grande apaixonada por chocolate. E ela não se conformava de não existir no Brasil um chocolate à altura desse chocolate europeu. Então, ela se colocou o desafio de produzir aqui no Brasil um chocolate que tivesse realmente um padrão de excelência. Música Eu sou Maria Lúcia, trabalho aqui há muitos anos. E há 25 anos a nossa preocupação é da escolha dos produtos, nos sabores, no formato desses bombons. Como vai ser a embalagem, o que melhor vai apresentar essa excelência de qualidade que todos nós buscamos. Música Nesses últimos anos o grande desafio tem sido que o desenvolvimento de produzir aqui no Brasil um chocolate. tem sido fazer um chocolate a partir do cacau brasileiro, que até então era um mito se produzir um cacau fino no Brasil. Sempre na busca da perfeição, sempre inovando, sempre tentando algo diferente. Eu conheci a Chocolat do Juro, eu não sei há quantos anos, mas deve ser mais de 20. E aí eu vi pela idade dos meus filhos que realmente isso é verdade. Meu filho tinha 6 anos, agora ele está com 30 anos, vai fazer 31. A Chocolat do Juro faz parte da história da nossa família. Eu, no intervalo, saboreava alguns dos chocolates e era como se eu ganhasse nova vida para a segunda parte do concerto. Toda a historinha contada da Chocolat do Juro é uma aula para uma série de marcas de diversos segmentos de qualquer atividade. Quando se fala em chocolate de qualidade, em primeiro lugar, pensa-se na Bahia. Quando tudo começa na Bahia e a qualidade chega até São Paulo, é porque vocês estão à procura do perfeccionismo. E perfeccionismo é a meta desse velho maestro. A Chocolat do Juro é uma aula para uma série de marcas de diversos segmentos. A Chocolat do Juro é uma aula para uma série de marcas de diversos segmentos.